Gente que é a Orioca, onde tudo acontece, sempre chegando na frente dos outros programas. Em termos de cabelo, nota mil. Em termos de ser voluntária, que é a outra faceta da sua vida, ela é muito generosa. Estou falando da querida cofé, a querida cabeleireira Brigitte. Música Trabalhar, todo mundo trabalha com remoreração, mas ser voluntário é difícil. Dar um pouquinho do seu tempo para quem precisa. Encontramos uma pessoa, Brigitte Revolo, que é uma excelente cabeleireira, com a fãs da primeira qualidade, e que também é voluntária e foi voluntária agora na passagem do Papa. Brigitte, nessa tua passagem do Papa, você participou como o quê? Olha aí, boa tarde, boa noite. Eu queria contar um pouquinho daquela passagem que eu vivi. Eu me inscrevi, faz uns dois meses atrás, como voluntária, para poder ajudar um pouco a minha igreja, que eu estava precisando, e eu estou precisando dar alguma coisa de mim para poder, para poder dar para as outras pessoas, fazer alguma caridade. E então apareceu o Papa, e então foi minha oportunidade de ser voluntária. Voluntária é... como é que eu posso falar assim? Eu tinha meu horário, eu botei meu horário de tardinha, de seis horas à meia-noche. E aí você participou dos eventos do Papa, em que lugar exatamente? Oh, fui na praia de Copacabana, em o posto 3, perto do Copacabana Palace, e então fui... Bem perto do altar principal. Perto. Quase em frente, né? Quase, mas perto. Mas deu para poder ajudar e poder dar um grau de areia, para poder ser solidária com tanta gente do mundo, que eu fiquei tão emocionada de ver tanta gente. A mim me deu a sensação que a gente está vivendo assim, a época de Jesus, que Jesus estava predicando, e então tinha muita gente atrás dele, foi muito emocionante. Bom, aconteceu tudo na tranquilidade, todo mundo, no espírito católico, do cristão mesmo, cristianismo, e você ver o Papa, não ver, não é tão importante como sentir que ele está entre a gente, não é isso? Não, foi tão emocionante poder ver, ver a ele de perto. Quando chegou, até na televisão, quando ele chegou, eu fiquei tão emocionada, e pior, vendo mais de perto, não? Foi uma graça de Deus que eu, nossa, estou até agora emocionada. Eu sinto nos seus olhos, você está bem emocionada, quando você fala no assunto, essa dedicação, ser voluntário, é difícil. Mas se cada um de nós desse uma partícula, não é isso? O mundo seria muito melhor, é claro. Agora, a igreja de Copacabana, o que funciona? Existe um coral, não é isso? Tem, a igreja de Nossa Senhora de Copacabana, tem coral, tem creche, tem muitas coisas, muitas atividades que tem dentro da igreja, não é? Porque não um grupo de teatro, seria bom, não é? Seria maravilhoso. Mas o que acontece? Eu escolhi a igreja de Copacabana, um, porque fica perto da minha casa, e outro, porque é a igreja de Copacabana, que é de meu país, e então é minha virgem, minha santa. O seu país qual é? Eles não sabem. Ah, meu país é Bolívia, não? A Nossa Senhora de Copacabana veio de Bolívia, e então isso é maravilhoso para mim, ficar perto da minha virgem. E você veio há quantos anos de Bolívia para o Brasil? Olha aí, eu estou de 17, vai fazer 18 anos que eu estou. Aí eu já me estou sentindo na carioca. Que bom. Olha, obrigado pelo seu trabalho. Você, durante o dia, durante quase todo o seu dia, você se dedica a melhorar, enfeitar os cabelos das cariocas, brasileiras, paulistas todas. E dar um pouco da sua vida como voluntária. Isso é muito importante. Eu também fico emocionado, porque não é todo mundo que faz isso. Obrigado por ser essa pessoa tão linda. Para quem não conhece, é minha cabeleireira, é de Cida Moraes, e é uma pessoa de coração. Do coração para o coração. Obrigado, Brigitte, beijar suas mãos. Beijão mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado por o convite, tá? Qualquer coisa estamos aqui. Exatamente. Ser voluntário é um dever. Ser voluntário é ser humano. Ser voluntário é ser gente carioca. Esse é meu rio.